Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Borremond aqui no canal do Zang Então na última parte nós pegamos os Praga Skaven ali, eu ainda não botei nenhum nome específico É, porque eu acho que... Eu nem sei se eu pedi pra vocês mandarem sugestões, mas mandem sugestões que no dia que eu tô gravando ainda não mandaram nada É... Mas vamos se aproximar aqui desses Orcs Eu quero ficar aqui bem coladinho neles, na verdade eu já volto a atacar, vamos pra cima Eu acho que eles não vão ter como recuar aqui porque eles estão do lado da minha cidade Então só vamos matar eles Pode ficar dentro de Bilbao ali pra recuperar o exército, ajuntador de cabeça destruído É... Vamos colocar aqui agora, deixa eu ver... Linha de visão de campanha 10% É bem interessante, 30% de linha de visão de campanha Mas vamos botar uma redução de manutenção aqui Para as unidades sem cavaleiros O Borremond está que leve mesmo? 34 né? Então dá pra pegar também de linha de visão depois Tá, aqui temos o problema do Aurelio, que o Kazurag tá fugindo dele né? Estamos tentando ir lá pra cima dele, mas tá meio difícil Opa! É... Se eu for em marcha ele provavelmente vai querer me atacar, vamos normal mesmo Acho que ele não vai querer fazer cerca de Karekzifrin Bom, acho que qualquer forma vocês conseguirem atacar ele tá ótimo Uma grita... Vamos colocar aqui uma guarnição em Bilbao ali Então o Bara por enquanto pode ficar aí sem mesmo Eu teria que vir aqui ajudar a Lucine né? Mas... Eu vou voltar agora aqui para ajudar isso Porque eu tinha que voltar aqui para bater nesses Orcs primeiro Mas agora eu vou vir aqui para bater nos Piratas de Sartosa Que estão atacando aí o... A Tileia A gente vai pegar para o Vista de Sartosa aqui E aí eu acho que chega por aqui né? Mas aí eu acho que vou pegar também essa região dos anões aqui Não vou pegar deles né? Mas vou pegar a Karekzifr aqui que tá com os Skavens E tem que pegar para eles Bom, ainda tá salvas as configurações lá que eu fiz da câmera na última parte Então... Tranquilo aí para a gente ver o que tá acontecendo no mapa Achei estranho porque esses dias eu fiz live lá de Mussilon E eu tava no turno acho que 84 E apareceu uma invasão do Caos em cima da Bretônia Eu já tô no turno 130 e não apareceu nada ainda Assim... É bom que não apareceu mesmo Porque se apareceu acho que eu perco a campanha E nunca aconteceu no canal de eu perder a campanha né? Mas pode acontecer Porque acho que não teria o que fazer Com pouco exército que eu tenho para bater em tudo de exército que vem Lua em Lua em! Se devia melhorar esse exército ai velho A Albrek Esse exército por vocês é uma tristeza que só E aí Lua em Lua em! Se devia melhorar esse exército ai velho Vou ver qual vai ser a manobra ninja que o Kazuraki vai fazer agora para conseguir fugir Porque o cara não é experto em fuga, né Foi pro lado de Bastogne Acho que eu sei como é que eu vou pegar ele já Vou de marcha com a Aurélia até do lado dele lá E vou atacar com o Eldão que tá dentro da cidade Tente destruir ele E provavelmente destruir a facção de novo Tinha que ter um limite, né Você destruiu, sei lá, 5 vezes ou 3 vezes a facção de uma esfera Não nasce mais Deixa só os rebelião mesmo Nossa, mas é muito chato ficar caçando uma esfera, né Tanta coisa mais legal pra fazer no mapa A gente tem que ficar caçando uma esfera o tempo inteiro Tá, eu tinha falado que eu não tinha recebido sugestão de nome pra Paragscaven Eu acabei de receber uma notificação no meu celular aqui Que mandaram um nome Falaram pra colocar o nome de Castelo Casavar Porque Casavar era o nome original da cidade E pra imaginar que depois que os brasileiros conquistaram a cidade Eles iriam restaurá-la Então vai ser Castelo Casavar o nome Então não precisa mandar sugestão, gente Que timing, né A gente tinha acabado de falar que eu não recebi sugestão Então, peraí Paragscaven Castelo Castelo Casavar Pronto A nossa ainda voltou agora Porque estava antes 800, né Mas provavelmente vai cair de novo Porque a gente vai entrar em marcha aqui E sair da cidade A gente tem que voltar aqui ajudar nossos amigos Mas acho que Lucindo nem é nosso amigo, né Ah não, é assim Tem acordo comercial e é amigo Vamos lá, né Tentar ajudar eles Bom, então, ó Aqui Se eu vier em marcha Eu posso encostar aqui no Kazuraki Ele vai recuar quando eu atacar ele Eu acho, né Se ele for sensato Tá, ele não recuou Melhor ainda pra mim Sai daqui, Kazuraki Eu não aguento mais bater em você, velho Fera abominável Calma, agora o Eldão causou medo E de novo A manada do Caolho foi destruída Agora, meus amigos Vamos tentar aqui Com o Aurelio Vir aqui pra Karakiazor Pra que a gente possa pegar A última cidade dos Skavens Que estão ali Nossa, tá difícil aqui Fugir do Do Kazuraki Bom, acho que o Eldão Eu vou dedicar ele A Senhora do Lago Se bem que Não vai ajudar em nada As unidades fantasmas, né Acho que não tem nenhum bônus aqui Que ajuda Mor Ataque Corpo a Corpo Lutar contra Kondos Vampiros A gente vai lutar contra Kondos Vampiros Não é Kondos Vampiros Taxa de Reposição Para os Exércitos na Província Mermídia A gente já tem um Manan Alcance Momento de Campanha Urik Chances de Buscara Menos 100% Ataque Corpo a Corpo Mais 5 Para o Exército inteiro Ah, não Põe esse aqui mesmo Tá, aqui a Leonese Ainda não tenho dinheiro Para conseguir o nível 5, né Vamos melhorar a Magrita Vou botar uma Guarnição aqui A cidade está vulnerável Ainda tem esse tesouro aqui Que eu poderia descer e pegar, né Mas o tempo urge para salvar Nossos amigos ali Vamos trocar esse daqui agora Daqui a pouco o Pregs Key Vai começar a gerar um dinheiro Para a gente aí Vocês vão ver É que por enquanto Eu não estou cobrando tributo Por causa da Da ordem pública Mas quando eu tiver Guarnição Eu volto a cobrar Ahm Os Paladino Podem descer aqui também Eu tinha mandado ele Para explorar lá A ruína Tá, mas só de estar livre Da manada do Khazrak De novo Eu já estou feliz Podia ter aceitado Baco de nova agressão Não sei por que Eu não sei daí Foi instintivo Tá, Lucine foi destruída Os piratas Sartosa conseguiram atacar Antes de eu chegar lá Mas sem problema A gente vai pegar a província inteira Lá para se vingar É, transformar a Tileia em mercenários Acho que Não é interessante para mim Porque eu poderia libertar a Tileia E depois transformar eles em vassalos Porque acho que Transformar um grupo de mercenários Em vassalos De uma facção honrada Como a Bretônia Não é bem a nossa praia Então não vamos fazer isso A gente vai pegar a cidade Para a gente mesmo Mesmo porque A gente precisa aumentar a nossa renda E a Tileia é um ponto Muito bom para ganhar dinheiro Com certeza deve ter gente Que está assistindo a campanha Falando Nossa, mas se ele tivesse feito Confederação com a Bretônia inteira A gente já estaria fazendo Cruzada pelo mundo afora Mas eu já tinha dito também No começo da campanha Que Não era a minha intenção Unificar a Bretônia Porque eu não sou o rei Eu sou apenas um duque Tentando proteger a Bretônia E eu estou jogando Esse roleplay Não sou o rei Não vou unificar a Bretônia Para Ficar forte do nada E sair pegando todo mundo A intenção é ser difícil mesmo Eu sou um ducado Estou tentando servir meu país Que no caso é a Bretônia Então Não estamos com planos Para confederar o resto da Bretônia A gente vai ficar com isso Que a gente tem agora Queria destruir a facção do Morbor Também Mas está mais sumida Que não sei o que Ela está lá em Nordland E some Dormir Tá A guarnição aqui já está bem grande, mesmo sem terminar de construir a guarnição. A Aurélia pode continuar descendo aqui. Nada como poder andar em Ateolórien agora sem sofrer atrição. Se não me engano esse é o ultimo povoado desse clã aqui né, beleza. Eliminando ele a gente vai ficar com um pouco mais de paz aqui também. Bom, os anões aqui, não sei quem eu poderia mandar vocês atacar. A gente tem o Gringor, tem esses lances cheios de sangue que estão bem longe, então acho que não vai dar muito certo para vocês, mas acho que não tem ninguém não. Então por enquanto pode curtir a paz de vocês aí também, anões, aproveito para tomar aquela cerveja de Bugman, só não vou pagar porque minha renda está baixa, mas... Só não sei se a primeira grana vai ter o bônus que eu quero de aumentar a renda para as províncias adjacentes, se tiver, vai aumentar muito a renda do nosso Castelo Casavar aqui. Bom, aqui custa R$270 para manter um desses caras aqui, não é pouca coisa, definitivamente. Poxa, queria tanto começar logo a montar uma área de fantasmas, mas é difícil. Isso, que nem um milagre, minha renda explodir. O treinador não se permita descansar, a mente fazia Oficionado do Diabo, passou vários turnos em atitude de marcha, o Aurélio. É, a gente teve que correr tanto nessa campanha já, que não é à toa que a gente está tendo que viver em marcha. Se o Império conseguir bater nos vampiros também antes do Caos chegar, seria muito bom. Nem se o Caos vai vir também, porque já era para ele ter chegado. Eu acho que eles podem chegar no turno de 150, já que eu não lembro se apareceu o evento, mas enfim... ... 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 O Gorsell tem uma guarnição decente, mas para lutar contra uma esfera não sei se consegue Ainda mais porque eles provavelmente esgotam os suprimentos em um turno, e minha vantagem está em lutar na muralha Mas enfim Andar por aqui é bem complicado, se a gente for em marcha, a gente vai estar se arriscando um pouco Mas pelo menos a gente chega onde a gente quer, então vamos lá Senão eu não vou chegar nunca aqui em Miragliano Bom, Horek, eu queria muito mandar você atacar ali os Homens Fera Mas por enquanto pode pegar os Skavers aqui Os Homens Fera sumiram do mapa já, mas eles estão na minha província Vocês estão em guerra com eles? Estão, então se eles aparecerem eu também vou mandar vocês para atacar Vamos melhorar aqui essa peluja para o nível 3, já que não tem nada melhor a ser feito Bora lá Eu não tenho certeza, mas acho que Miragliano é um lugar especial para Bretonha também Deixa eu tentar ver aqui Ah, não deu tempo Acordo comercial, por favor, nossa 600 de acordo comercial Ah, não aparece Não dá para ver Só falta a frota terrível aparecer também agora Billy Corra Billy, por sua vida Ou não, já que você está morto Ah, mas só de vir aqui pegar uma cidade com clima agradável me enche de alegria Já vejo até o dinheiro fluindo Reposição Ai, que maravilha Pegar Bretonha e ver um porre Clima desagradável Corrupção Atenção a andar na cidade Se não consegue dar dois passos que vai 100% de movimento Pô, o Manfred está embaçado de alguém matar ele, hein Peraí que eu não posso ir dar um tropelo nele Olha o Albre, que doidão, mano Onde ele está? Olha o Albre, que doidão, mano Onde ele está? Olha o Albre, que doidão Tipo, isso é extremamente perigoso Confederação de Luxemburgo, aliança militar? Não Se você pegar esse porto aí e fizer uma cor comercial a gente até conversa Danificar muralhas Danificar muralhas Pode danificar, meu querido Daqui a pouco ela se repara Não adianta se danificar se você não vai atacar Não, não Vou ter isso? Isso, esse aliança de defesa? Não Lá vem a Stahlia Espero que você não perca as suas cidades lá de trás Por estar vindo aqui Tá, agora eu quero que o exército Morgor apareça pra mandar a galera Atacar ele Eu espero que meus aliados de anão Estarem bem mais fortes De unidade, né Ainda estão com o guerreiro anão Ele deve estar acampando lá ainda Nem se mexeu Essa parte que eu posso acelerar Não tem porque ficar vendo esses movimentos Só é preocupante se eu tiver no mar Se eu não tiver, então Meirinho A famigerada expressão da soberania dos senhores No próximo turno a gente alcança ali Não posso acampar, infelizmente Para recuperar o resto do exército Mas de boa Acho que nem vai precisar Põe aqui Imaculada Castelo Casavar já está com guarnição, né Volto a cobrar tributo 125, tô rico Aqui 2300 Vou botar uma guarnição Nem sinal mesmo lá Dos homensferas Paladina aqui Coloca aqui Mais vida Dá um explorar aí Ih, rapaz Rúbrica dos ancestrais Em todo mundo os ancestrais deixaram enormes depósitos de poder Para seus servidores mais confiáveis Para evitar que tamanho poder caísse nas mãos erradas Eles colocaram proteções e bloqueios criptográficos sobre eles Com o passar dos milênios essas proteções enfraqueceram Mas os bloqueios arcanos permanecem Para cessar o tesouro resolvo o enigma A solidão é sempre desejada A solidão é sempre desejada Esse e esse Não, tem dois azuis e dois vermelhos Por que solidão? Eu escolheria esse, eu acho Sei lá Esses enigmas dos Dos homens lagartas É uma doideira, velho Ahn Vai nesse Óbvio que eu não resolvi Sei lá Pode, tipo, espalhar ordem pública Atacar a guarnição Você não vai pra exército nenhum Você vai ficar só cuidando aí da Ação Eu jurava que eles estavam aqui Onde será que eles estão, então? Essa província aqui Eventos, não Ahn, onde que foi esses skames, então? Bom, de qualquer forma Vamos descendo aqui também, Aurelio Então, vem ajudar aqui a bater esses vampiros Não tem interesse muito Pegar a cara que é a Azor pra mim Próximo turno Eu não consigo construir a guarnição aí Vamos lá Eu vou até acho que Spoilar e ocupar ali a região da De Viragliana Não, acho que não Não compensa Não vai perder nível da cidade Não sei nem que nível que tá Quanto maior o nível eu tiver Melhor porque a gente já pode botar Nossas guarnições Construção de renda Então não é bom se livrar, não Vai vir me atacar ou vai entrar na cidade? Tá, você dentro da cidade é até melhor pra mim Uma pena que você tem morteira Você pode me atacar a palha Calfrance Foi pra cima Meu, é só pra atacar com o outro E juntar isso aqui Me diz que você vai fazer isso, Franz Nossa, velho Dava perfeito pra você seguir o Manfred ali É só usar esse exército e esse aqui juntos Agora o Calfrance vai morrer Certeza Não foi o Franz que morreu Foi o Gelt O Franz perdeu a chance de bater nele Caramba, Império Você é burro, hein, mano Só não é mais burro que o rei da Bretonha Que tá com 30 exércitos de um cara só Tudo bem que eu tenho dois exércitos cheios Mas, poxa, velho O que eu vou fazer com o exército de um senhor sozinho? Só defender uma cidade Agora eu não faço a mínima ideia de onde tá esses skates aí Só se você estiver na cidade aqui de baixo, né Que tá com ruína Lucine Se for, ótimo Porque eu tô indo pra lá também A corrupção vai ficar em 30% Isso que tá recebendo dois de personagem Então esse herói, assim que ele sair dali Vai reduzir mais ainda Praga Skaven é bom pra estabilizar Porque é muito exótico de construção E dá pra colocar a guarnição, né Agora Estabilizar a Norsk Que não dá pra botar uma muralha É mais complicado O que não faz muito sentido, né Praga Skaven seria o quê? Uma cidade embaixo da terra Tudo bem que tem uma grande torre do sino Mas ainda assim tem vários túneis, né E você consegue botar uma guarnição A Norsk, que não tem túnel nenhum Que seria um posto de vigia Você não consegue botar muro Como assim? Vamos perdidos Acho que o cara que se enfrentou Bateu aqui na galera, né Muito bom Agora você pode... Estamos em guerra com os contos vampiros? Não estávamos Tempo off O Gringor A gente já tem guerra com o Gringor, né Então, meu amigo Anões Vocês irão representar a Bretonnia Nessa... Nessa batalha A Lucine Que também está vindo pra cá É... Não é Lucine É Stahler, cara Isso é muito bom Vem aqui Em Kragmer Se você pegar a cidade Pode pegar pra você mesmo Não tem interesse na cidade Milagliano Milagliano No entanto eu tenho interesse E eu vou até resolver Pra ganhar tempo Então... Morram Não vou libertar O Billy foi morto A cidade está nível 1, né Também não adianta nada A pilha Aí, ocupa Vai demorar um pouco Aqui pra recuperar o exército Mas é de boa É... Não tem o bônus Que eu gostaria Que é aumentar a renda Nas províncias vizinhas Só pra... Quando você joga a Tileia mesmo Mas é de boa Ah... Nosso herói aqui Que não se moveu Vem pra Matorca Vê se tem Skaves ali Vai demorar uns 4 turnos aí Pra gente... Recuperar tudo É... O estábulo aí só serve A aumentar a manutenção Pra unidades sem cavaleiros Pra todos os heróis da facção Então não adianta ter muitos Porque... Não ajuda muito Então a manutenção Da Bretonha já é altíssima É... E é difícil ficar com uma renda alta Com pouca cidade E ficar conseguindo estábulo Toda hora Também não ajuda muito, né A Aurélia está chegando aí Pra dar um auxílio Essa Hortosa deve ter uma guarnição forte Então tem que tomar cuidado Daqui a pouco O Cosas dos Vampiros Também vai declarar a guerra na gente Porque nossas relações Com os Cosas dos Vampiros Estão piorando, né Por causa do decreto lá Que eu fiz Pra gente ganhar Cavaleirismo Lutar contra eles Mas eu realmente Estou torcendo Para os Skaves estarem Ali Na cidade do cine Prazeres do Manfred Tá vivo ainda Espero que os anões Cheguem aí Pra dar uma força Que o Império sozinho Tá sofrendo Batendo os Vampiros Eu mandaria a Bretonha Pra ajudar, né Se ela tivesse algum exército Você vai falar Ah, o do Luen tem 10 pessoas E 5 são multidão de camponeses É difícil É, saiu Então a corrupção vai descer mais ainda Que não tem mais negócio de personagem Ainda estamos tomando Menos 12 de corrupção aqui Então vai ficar positivo Quando eu sair O Império pedindo aliança Como sempre Já faz uns 30 turnos Que eles estão assim Acordo comercial Aí sim Você está falando minha língua Meu querido Agora sim Razoável Em 900 Que tal Beleza Eu peço no próximo turno A cidade está voltando Acho que está tendo a rebelião Lá na cidade deles Bom, os alões parecem que estão indo Só vamos Vixi, passando a carro Tocando funk na Hug Boscada revelada Galera lá de Gorcel E um províncio de Marimburgo Vamos ver se eles deram as caras Porque aqui nem apareceu o nome do senhor Bugado Acelera Tecnologia pesquisada Fornalhas de aço O projeto dessas poderosas fornalhas Foi roubado de NUM Elas produzem placas De velhas resistentes Tá, aqui em cima É, esse cara aqui mesmo Gols tira Tira sangue Não consigo dar nem coordenação De guerra com a Breton Quando eu mando eles atacarem Tipo, só se eu vier na diplomacia Com quem mais você está em guerra O Nordland está em guerra também Mas Nordland está bem longe Os anões também Aparentemente Mas está bem longe também Quem mais? Ô caramba Averland O Império está em guerra? Tá Império Chega Chega mais Vamos fazer o seguinte O que tem aqui na provínio Na warnição É, tem bastante coisa Não vai dar pra ganhar sozinho Até dá Em campo aberto Borramund destrói Essa galera aí Se eu mandar 50% Pra dar aquela acampada Será que eu vou alcançar no próximo turno? Acho que sim De qualquer forma Vamos construir Isso daqui Não cobra renda aqui por enquanto Aparentemente Ele tem bastante pequenos O problema mesmo É que ele vai querer atacar E esperar meu suplemento acabar Se não fosse isso A gente conseguiria defender Acredito eu De qualquer forma Vamos vir aqui pra Gorcel Tentar chegar antes deles Não pensando em voltar A Aurélia aqui Mas poxa Se eu ficar voltando Toda hora Meus exércitos Pra resolver Essas tretas Eu tô ferrado A Aurélia tá com o exército cheio Então pode descer Com tudo aí já Não precisa esperar O Borramund não Tá aqui A gente pode colocar Agora mais Ordem Pública Ou mais Imaculada O que atrapalha mais É a corrupção Então vamos pro Imaculada Mais estrada Também da Imaculada Então Por favor Não vai demorar aí Mas Vai ser útil Incursão Incursão na província De Praga Skaven Deve mudar o nome da província Quando você muda o nome da cidade principal Mas nem sempre o nome da cidade principal Não vai demorar o nome da província Então Sei lá Não tem interesse No que você tá fazendo Império Só passa Se eu convido com o Vampiro Aí Já mandei ajuda Se chegar Chegou Se não chegar Paciência Uma coisa também Que pode acontecer É aquele exército Do Morgor Fazer uma manada ululante E ficar com o dobro De unidades que eu tenho Na guarnição Também seria bem chato Pior que às vezes Com esses jogos Estão feitos As consecuções Que você tem Com certeza Passa de 20 unidades Na guarnição Mas mesmo assim Você não tem Mais de 20 unidades Na batalha Sendo que você pode ter 40 Então não faz muito sentido Isso Mas enfim É assim O jogo não permite Que você tenha Mais de 20 unidades Na guarnição A rebelião Apareceu tão longe Que a capacidade Deve atacar a Tobara Ao invés de atacar O castelo Casavar Porque o castelo O Tobara Tá mais fraco Vamos lá Lá vem uma esfera O Malagor Também não faço ideia De onde ele tá E aí está decidido Eu vim pra Gorsele Mas também Se eu trazer um exército Aqui pra ajudar Ele ia correr Então O que ajuda A Bretona parece Tá indo pra cima Ele tem um exército Cheio agora Só me pergunto Cheio do que Ah eles fizeram O ritual De novo Só que aí Eles fazem o ritual Aí eles verem Que eles estão Sem unidade Sem dinheiro Pra manter Aí eles expulsam A unidade do ritual E deixam o senhor Sozinho Não ajuda muito Vamos ver O que tem aqui Em Lucina Escondido Por favor Sejam os skaters Como não é A coloniza Decreto Pode cobrar Tributo agora Decreto Vamos botar Ordem pública Imaculada O exército Aqui Não está Tão forte Só tem Fidalguinha Até com medo De chegar Muito perto E tomar Um ataque Vamos ficar Até aqui Acho que Aqueles não Alcançam No próximo turno Eu alcanço Eles O senhor Dentro da cidade Vai fazer A diferença Falta só Essa cidade Aqui Pra gente Destruir Piratas Sartosa Passa o turno De novo Não tenho Dinheiro Pra explorar As ruínas Aí Infelizmente Tive que gastar Pra colonizar Esses skaters Infelizmente Sumiram Avelorn Pacto de inagressão Tudo bem Não tenho Plano De atacar Vocês Tratado De paz Nem Ferrando Vocês Vão Pagar Pelo Crime De que Fizer Alucine O Kislevi Chegou aqui Na briga Com os vampiros Eu não sei Se eles Estão Em guerra Com os vampiros Mas de qualquer Forma Kislevi Está aqui Agora Mas é bem raro Você ver o império Pegando o castelo Do Reckenhof Ou os vampiros Pegando Altdorf É bem Extremo Tem que ter Acontecido Muita coisa Em uma das facções Para esse cenário Acontecer Senão Fica essa luta Eterna Durante a campanha É bem raro É bem raro É bem raro Vamos lá, alma e esfera, vamos ver se vocês vão querer me atacar em gorsel mesmo, por favor que ataquem assim que encostarem na cidade, porque esperar acabar o suplemento é a coisa mais ridícula, ainda mais quando você tem vantagem de poder. Isso eu digo para a máquina, tá? Nós jogadores temos os direitos. Ele viu um senhor chegando com a exército sozinho e fugiu. Ainda bem que eu não voltei com a Aurélia lá, é inútil. O que é isso? Em torno de 150, né? Então, o Arkion vem no 200. No deserto do caos, sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas e os impulsiona a se juntarem a horda incomensurável. O juízo final se aproxima e a única esperança se está na força. Ok. Ai ai, enfim, vamos aqui já destruir logo esses piratas Sartosa, se livrar desses inimigos chatos. Eu acho que eu poderia gastar só o exército do Bohemond aqui para não ter que machucar o outro. Mas o exército da Aurélia tem bastante unidade voadora, que me ajudaria bastante no circo. Eu vou trazer ele também. Pode construir aqui o nível 1 de Lucine. Então, vamos lá, vamos atacar aqui a Aranesa. O bom é que eu vou ganhar um atributo que nem sabia que ela estava viva. Bom, começamos com 10 ventos de magia, vamos tentar pegar um pouco mais aí. Beleza. O Bohemond pode ficar aqui na frente mesmo, que ele vai subir lá na muralha. Todos vocês aqui também, vocês vão subir na muralha. Minha cavalaria. Vocês aqui vão bater nessa parte do muro. Vocês aqui vão bater nessa. Minha catapulta pode ficar aqui. Espero que não morra. Esses arqueiros podem ficar aqui. Começa. O Bohemond pode começar a vir aqui pegar esses bombardeiros que são chatos. Vocês podem acertar essa guarda nas profundezas. Esse tem morteiro lá, né? Não. Milagre. Só o canhão do exército da Aranesa, então? De boa. Vamos quebrar o portão aqui. Vamos quebrar o portão aqui. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Falha minha. Bloqueio de projetos para todo mundo aqui. Tá, essa infantaria eu não tenho muito interesse, Aurélio. Então deixa ela aqui atrás. Me interessa mesmo esse aqui. O Aurélio também pode vir aqui junto com os seus cavaleiros voadores. As balistas estão bem machucadas. Então nem quero que vocês atirem. Só fica escondido aqui. Enquanto a gente faz o trabalho. O canhão deles já veio afiado aqui pra cima da gente. Todo mundo aqui investido nessa guarda das profundezas aqui. É só investir e volta porque os Pegasus estão com pouca vida e não quero deixar eles lutando por muito tempo. Let's go. O que é isso? Vamos. Olha. Vamos, Flore. Tente acertar aquele canhão que está lá atrás Cavalaria terrestre precisa entrar para a gente começar a fazer estrago ali Por algum motivo eles pararam de bater no portão Um mistério Atacar! Show-nos o gol! Poste hastes! Apenas uma! Dá uma investida, volta! Aqui não pararam de bater não Putz, até quebrasse aqui em 17% Poderia ter esperado a Oriente Mas... O Aurélio pode ficar brigando lá O Aurélio está com vida pra caramba O problema é só o restante da infantaria mesmo Meus arqueiros, fiquem aqui O Aurélio tem que vir aqui ajudar com essa Guarda das Profundezas aqui Bom, estão acertando o canhão ali, hein? A infantaria desceu aparentemente porque quis, né? Porque eu não mandei Vou mostrar que a Valarisa entrar aqui Como? Não faço ideia Mas não vou reclamar A Aurélio veio pegar aqui esse senhor, a Aranesa O Borja Monge pode me ajudar também Chegou os Prometeicos Pútridos aqui Bom, vocês desçam aqui, vocês... Fiquem aqui no muro Nossa, mas estão arregaçando o Borja Monge Mandaram tudo cima dele, velho, calma aí Sai daí, meu querido Vamos, vamos, vamos Levanta voo caramba É tão difícil bater a asa quando a gente precisa Beleza Com vontade aí, tá? Caraca, ele para, velho, é só fazer isso Não sei qual a dificuldade Vamos ver se ela vai bater em todo mundo aqui com essa infantaria A infantaria está descendo Portão 34 Ixi, vai demorar uma vida Agora sim podemos ir ali Vamos aqui pegar essa caronada Perga nesses monstros aqui agora Só distraindo aqui o restante dos monstros A Aranesa morreu Vamos chegar tudo de uma vez lá Enquanto a gente está posicionando unidades Eu acho que os portões já são nossos, né? Finalmente Vou mandar até a Maga A Maga vem aqui Vamos conquistar outro portão, ó Pode vir uma cavalaria também, se precisar Os peregrinos aqui vão morrer Difícil ver a barra de vidro das unidades quando tem tantas Nem vou precisar usar as cavalheiras do grau, é isso mesmo? Já apareceu Caveira, Borremond chega mais Aqui já apareceu Caveira, Borremond chega mais E aí Vão ter uma calle Bandeira, por exemplo E aí tourists Vão ter uma dúvida Para a me ai E aí É medita Abreus 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 Pode só vocês, gente! Ainda tem esses aqui. Agora desistiram. Beleza, piratas de Sartosa destruídos. Então perdemos aqui um peregrino mesmo, infelizmente, mas não tinha muito o que fazer. Vamos ocupar Sartosa. Entrega a bebida. Mais uma vez os norscanos podem saquear, roubar e apelhar em paz, ao menos por enquanto. Derrotou o Aranessa, Salo Geriza. Renda de corrente, pirais de povoados, mais 15%. Habilidade passiva, regeneração, lutar no mar. Beleza, piratas de Sartosa destruídos. Vamos voltando aqui para Lucine. Aurélio subiu de level, coloca aqui. O peregrino que eu perdi dá para recrutar aqui já, aparentemente, né? Até é bom que já tenha essa construção, porque ela dá imaculada. Vamos demolir isso aqui. Essa pode deixar de ordem pública também, vai ajudar. Nessa aqui eu acho que vou focar em fazenda, ao invés de focar na indústria. 250 aqui, isso aqui dá 350. Não, mas vamos fazer ainda mesmo. Só para dar uma variada, já que eu tenho tecnologia que beneficia os dois lados. O que eu tenho que fazer? Entra aqui em Gorcel. Por enquanto, não fica no seu cavalo, porque a gente não sabe o que aguarda aqui. Põe esse de imaculada, esse aqui. Melhor armadura. Isso, isso daqui, item encantado, poção da cura. Nosso herói, pode verificar aqui uma torca. Ah, de novo, isso, código dos ancestrais. A mesma coisa, apareceu o tesouro e resolve o enigma. Ancestral Tepoc, o Insecrutável, nunca gostou de se repetir. Um, dois, um, dois, três, quatro. Ah, tá bom. Então, esse repete aqui. Esse, teoricamente, repete. Olha lá. Então acho que é esse. Ah, sei lá. Essas enigmas, precisam fazer um curso da NASA para resolver. Precisa formar-se em línguas ancestrais. uma decreta aqui ordem pública imaculada e vamos passar o turno mais uma vez antes da gente encerrar porque o vídeo está meio grande demorou para chegar nas batalhas aqui mas foi louco pelo menos conseguiu eliminar mais uma ameaça para a gente era para ter sido duas né mas os que desapareceram mesmo e aí e aí Vamos lá. Esquilo esquisito, ele realmente conseguiu desaparecer, como pode? Já olhei duas ruínas que tinha perto de Pregs Cavem. Agora a gente vai ter que voltar, não correndo, mas a gente precisa voltar para ajudar aqui as facções. Vamos fazer essas tropas aqui, uma aliança de defesa com Kislevi, nem vou cobradinho na real, porque o caos está chegando e a gente precisa ficar junto, pelo menos agora. Depois a gente pode cancelar a aliança, se precisar. Aparentemente a Stalic é ir para cima do barco dos Scamers ali. Bom, de qualquer forma foram mais três cidades aí para a gente, o que ajuda bastante nossa renda aqui já está bem difícil, há muito tempo já. Tá, eles estão em Barakvar, Malagor, está bem perto de mim na real. Praticamente estou brigando com os Homensferas desde o começo da campanha, né? Eu vou subir em direção ao caos lá, passando por esses Homensferas do Malagor, ver se consigo destruir todos. depois desses Homensferas que tem agora eu não vou voltar tão cedo, porque já foi invasão. Ainda tem as facções menores do caos aí que talvez me apareçam. Então deixa eu só matar aqui essa galera de Pregs Cave, para não esquecer a próxima parte. Eu vou pegar tesouro sim, porque eu preciso. Beleza. Agora a corrupção aqui está em 20%, vai descer mais ainda. Bom gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui, porque o vídeo já está meio grande. Então se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte, até a campanha do Borremond. E não se esqueça de votar na enquete para saber qual vai ser a próxima campanha, as próximas duas campanhas. As duas facções mais votadas, ou os dois senhores mais votados na real, serão as que eu vou fazer depois dessa dos Elfos Nobres e do Borremond da Bretonnia. Então sempre nos comentários você vai achar um comentário meio fixado aí. É só você entrar lá, votar pelo Google Forms, divulga a votação para o senhor que você queira que ganhe, ganhe, mas só vote uma vez se possível para não virar zona. Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Borremond e tchau.